Esse jegue, e de quem é esse jegue, e de quem é esse jegue Ei, ei, piloro Romeu, mas não é jegue não É o que, Tui? É jumento! Tá que pariu, doido! Nós vamos é de jumento, doido! Porque nós somos as poxas! Descendo com jumento na mórbula, passei farol vermelho e dei de frente com uma mula Saia voando, parecia um foguete, só não estourei meu pão, gostava de capacete Me levantei o dono da mula, gritando o povo em volta, tudo olhando e ninguém tá me socorrer Fugiu a câmbio, a multidão se amontoando, encontro todos gritando, pagando o seu pão Nós estamos é ricos, reivão! Tô aí, tamo ricos, tô aí! E eu, o Ibab, eu não me lembro! Ai, papai, existe vida mais barata, mas não presta não! Tem de caviar, tem de caviar! É querer lá, corte! Depois desse sofrimento, amanhã de ilusão, comentaram meu lamento, foi se para ver jumento Me deixou com a prestação E hoje eu tô arrependido de ter feito imigração Volto pra casa fedido com um monte de apelido O mais bonito é cabeção A perra é de caixa d'água Moleco de Olinda Ai, cabeça de nós todos Eu tô aqui Chegou! Chegou! Ei, negado! Será que a gente vai ter dinheiro suficiente pra pagar essa porra toda, hein? Vamos, né, mano? É óbvio! Nós fizemos o negócio todinho, o casamento muito bem feito Isso é muito bem recompensado, né? E o pai dela tem que agradecer a gente Por a gente não ter deixado a filha dele casar com aquele filho de rapariga Vem cá, e não é lá hoje Que o Romeu ia chegar com a outra metade do dinheiro Não, tá ganhando, hein? Ele tá na lua de mel, rapaz Deixa o campo se divertir Já já ele chega ele ter esse dinheiro Eu vou comprar uma fazenda É o teu estorado Aí, chegou Nós temos Poxa, você tá doido? É só isso aí que você vai botar pra mim? Meu amigo, derrame Não é seu Isso, pai, botar Quem tá pagando é nós mesmos E é só ele que vai beber? Bota um, você tem três pessoas aqui, meu senhor Pelo amor de Deus Ei, bote sem pena Bote muito É Derrame no pote Bote aqui também, que eu não gosto de ficar pedindo dozeiro, não Bote aqui Bote aqui também Bote Tá achando a gente com cara de pobre? Abestado Bote A gente tem dinheiro E essa cara Ei, existe vida barata Mas não presta, não Porque nós é Os Passa Eita Eita Thank you Pro sério, foi uma bula de remédio Os daqui parece que tá de cabeça pra baixo Tem que tá melhor o que dá Aceita uma sugestão do chefe? Pode descer, mestre Merci beaucoup Mestre, no seu Isso, no seu Testado Comida Comida Aí, chegou, chegou Tem que te dar um nome aqui? Rapaz, o que diabo é isso aqui, meu? Rapaz, pra mim, é lesbo E é de comer isso aqui? Rapaz, se for de comer Não era com dente, não Não, rapaz Como que eu tô me percebendo Você quer engar o caranguejo Você só quebra na base da pau É, aqui ó Amigo, escargot Eu vou dizer Pela cor verde É de pão Eu, Willis Que esmoa Olha Olha aí, olha aí, olha aí Vixi, a mulher tá comendo ali Só na finesse, olha Pega isso aqui Ó, pega o negócio Muito fácil Então ensine, meu amigo Pega o negocinho Enfia no escargot E coma Voltou Ai, ricãozão Ai, ricão Ai, ricão Ai, não, ricão Sem sal, eu não como É isso, rapaz Vixe, o bicho tá ficando Tá, é vivo, é? Tá vivo Autoriza o árbitro Começa o espetáculo É, vamos rolando Agora, vamos, vai, sai daqui É o que já vou passando Pelo primeiro, passando Pelo segundo E trabalha pra lá E trabalha pra cá E a gente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Escargou Escargou Agora, põe Agora, põe Agora, põe Ai, põe Ai, põe Ai, põe Ai, põe Ai, põe Ai, põe Tchau, cara de tapioca Ai, é fuleirade Vem cá Quem foi que trouxe essas pizzas, hein? Papai, pra vocês tudo de bom Quem será que vai ser? Ketchup que eu mandei pedir Aham Hoje é bom Romeu Entra, Romeu Romeu, cadê o dinheiro, Romeu? Romeu, mil o meu com mil o teu Mil o meu com mil o teu Eu quero meus mil Ei, Romeu Fala pra gente como foi a lua de mel lá Na cama Com a gata Com a noivinha Não foi, não foi Não aconteceu nada O que quer dizer que você não Eita, tu faiou Peidou pra dentro Faltou catuaba, foi? Pai da Cíntia foi preso Antes da gente ir pra lua de mel O fera da 25 de março? Esse mesmo O que ia pagar o nosso dinheiro? Ele mesmo Não tem mais dinheiro E a lua de mel foi cancelada Se a lua de mel foi cancelada O nosso dinheiro, então? Esquece Nem mais um centavo As contas do banco foram todas bloqueadas E o dinheiro que eu tinha guardado em casa Foi confiscado Não tem dinheiro nem pra pagar o hotel Não, e saiu de menos Isso é o menor dos problemas Se saiu de menos Imagine o maior dos problemas O pai da Cíntia Pra diminuir a pena Fez uma delação premiada E aí ele dedurou aquele chefe dele O tal do China O China O China Meu Deus O China Ele já disse que vai se vingar O matador Agora, o pai da Cíntia vai continuar preso A Cíntia tá fora do Brasil Sobrou pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra mim, seus idiotas Ai, graças a Deus Graças a Deus não Porque o China vai sair da prisão A qualquer momento E vai vir atrás de mim E de vocês Não, Maria E por que tu não fugiu com a Cíntia, nojento? Porque só dava pra fugir um, pilora Fugir é caro, sabia? Eu pensei que tu vinha trazer dinheiro pra gente E tu vinha pedir dinheiro, porra Não, eu não vim aqui pedir dinheiro pra vocês Ainda bem, né? Porque nós não temos mesmo Nós não temos noção nem De quanto é que é a gonda desse hotel, cara Está aqui, pariu, doido É a polícia, dois Eu não quero ser preso, não Calma, calma Calma que eu vou resolver, calma Agora a gente já tá sabendo o que é Eu conheço esses envelopes de hotel Vocês têm que sair do hotel agora Pelo que ocorreu no restaurante e na piscina Incomodando os nossos hóspedes Porra, se é pra ir embora, daí vamos agora Peraí, gente, peraí, eu tenho um plano Mas eu preciso muito da ajuda de vocês Então fala, porque a gente é taça Então, primeiro a gente vai Tá que pariu, doido Pelo amor de Deus, quem é? Por enquanto é só arrumadeira, galera Calma, calma Você vai pro carro Deixa o carro ligado, a gente já tá descendo Pirula, Reivan, vão se esconder no banheiro Vai! Vai pra lá Um abraço Tchau, até logo, hein Boa sorte, vai com Deus Tudo bem? Boa tarde Boa tarde E aí, posso arrumar o quarto? Poxa, bebê, como o seu carrinho é enorme Vamos entrando Fique à vontade Vai querer arrumação ou não? Na verdade, quem tá precisando de arrumação É esse meu coração Que tá uma bagunça Oi? Eu não tiro você da minha cabeça Desde que eu te vi lá embaixo, sabia? Essas mãos lindas Apofando as frunhas dos travesseiros Ai, esse corpo gostoso Puxando os lençóis egípcios Ai, para Se eu não me provar Eu não posso provocar Quem eu não conheço o nome, bebê Socorro! Fale baixo Não, seu torre é meu nome mesmo Mas quem vai precisar de ajuda Agora é o senhor Não, calma Vai, meu pai Espera aí Tá gostando Tá querendo Tá gostando Tá gostando Tá gostando Tá gostando E aí, mocinha Você é novo aqui, né? Sim E hoje é meu primeiro dia, sabia? Tô tão nervosa Fica tranquila Esse carrinho é muito grande Eu vou te ajudar A empurrar Não, não precisa Aqui só tem roupa suja Não, o carrinho tem muita roupa Eu vou tirar alguma Não, não, não precisa Não precisa Não, não precisa Não, grandão Olha só Se você quiser tirar Alguma coisa Vai lá no 1008 Eu te espero Em cinco minutos Pra gente colocar Giripoca pra piar Cinco minutos? Cinco minutinhos, tá bom? Ai! Cinco minutinhos, hein? Cinco minutinhos A gente quebra Delícia Oi, Delícia Cadê você? Oi Onde é que a senhora Pensa que vai com esse carrinho? O carrinho? Ah, o carrinho Eu tô lembrando Essa roupa suja Pela bateria Mas essa roupa aqui Tá limpa Não, aqui tá Mais dentro Tá tudo Foda a roupa Fica consumindo Eu preciso inspecionar Não, não, não Olha Ai Desceu Desceu? É Desceu Essas coisas Que acontecem com mulher Sim, ai Que desagradável Desceu A senhora tem Uma absorvente Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Desceu Não, pelo amor de Deus. Olha, rapaz. Não, não, não. Eu gostei assim, brava e gostosa. Tá ficando doido, meu Deus? Isso é hora de pensar em mulher, rapaz? Qualquer hora é hora, meu irmão. É não, Tôim. É hora agora de gente pensar como é que o Romeu vai fugir pra fora do país. Você disse que tinha um plano. Eu tenho. A tia da Cíntia tem uma colônia de férias no interior. A ideia é que eu me esconda lá por enquanto. Sim, e o dinheiro pra fugir? É época de formatura. Vai chegando uma turma enorme. A gente pega o pagamento e eu vou encontrar com a Cíntia. Mas essa colônia presta? Cara, é incrível. A Cíntia passou a adolescência inteira lá. Não deve ter mudado muita coisa. O nome é Periquito Alegre. E o que eles aprontaram agora? Eles fugiram. Eles saíram sem pagar conta. Calma, Santana, Carlos. Calma. Que eu não fico no prejuízo, não. Delegada Alda? Viajando, pé na estrada, sem retorno. Eita, eita, que não chega não, rapaz. A gente também mora no mundo. Eu também não sei, nunca vi. Calma aí. Tá com a goiaba toda dolorida já. Ué, faz tempo que eu estou rodando. Faz tempo que eu estou rodando. Direto rodando. Rodando, rodando. Não sei. Eu já estou de bunda doido, sabia? Ó. O negócio é isso aí, meu irmão? É aqui. Periquito Alegre. Rapaz. Isso está mais para casa malassombrada. Fala-me a Nossa Senhora do Céu. Ai, todo quebrado. Uma coisa roubada aqui, meu irmão. É isso. É isso, meu Deus. Rapaz, nem rouba, rouba. E só volta para a bosta, é? É. É aqui mesmo. Periquito Alegre. Isso aqui está mais para urubu deprimido, sabia? Olá. É doida, é doida, é doida. Você é doida, você é doida, é doida. Desculpem. Não foi a minha intenção. Prazer, eu sou... Romeu, não é isso? Isso aí, tudo bem, dona Firmina? Nada de dona. Você é da família. Me chame de Titia Firmina. Tá bom. Bem-vindos à colônia de férias Periquito Alegre. Por favor, acompanhe. Eu vou servir um cafezinho para vocês. Com licença. Ô, dona Firmina, quer dizer, tia Firmina, como é que essa colônia aqui se sustenta, hein? Não se sustenta. E para com isso. Essa era a ideia. Minha doida, para com isso, cara. Hã? O negócio aqui é para lavar o dinheiro do pai da Cíntia. Seu sogro, Romeu, os meninos vêm para cá e quando vem o estado do lugar, não ficam nem mais um dia. Não, mas sério, eu fico com a boca torta, eu endorto a boca. Café, tira, tira pra lá. Pedem o dinheiro de volta na mesma hora e caem fora. Não, não, obrigado, obrigado. A gente cobre o prejuízo e o dinheiro está lavado. Um café? Então, tem dinheiro nenhum? A não ser que eles fiquem aí com o dinheiro deles. O Romeu compra uma passagem para o exterior. A gente tem que fazer isso aqui funcionar, né, Dona? Aí, que tipo de alunos são esses que vêm para cá, às vezes? O tipo que não pode pagar a colônia ao lado. E tem colônia do lado aqui? Claro que tem. Uma colônia com uma sede maravilhosa. Mas nós usamos algumas áreas em comum. Então, amanhã nós vamos botar a mão na mostra, né, Dona Menina? Isso aí é tranquilo para nós, pô. Nós já fizemos um casamento, não é um acampamento. Não é que vai assustar a gente, né? Vamos morrer, vamos morrer. Aí, pessoal, eu fiquei assustado com aquelas cabeças lá na sala, se não ficaram, não? Não, tá tranquilo, cara. Só dá problema se o jegue sem cabeça vier buscar uma dessas cabeças aí da sala. Aí é problema, viu? Mas não é mula sem cabeça? Ei, mula sem cabeça é mansa, doidinho. Brabo mesmo é o jegue sem cabeça, não é não, Peloura? É verdade. Tu quer ver um jegue ficar irado, pé da vida, é ele buscar a cabeça e não encontrar a cabeça. Aí, aí, assombração é feia. Uma casa dessa cheia de cabeça, ele fica é doido, ó, farejando. Vocês estão me assustando, hein, gente? Ai, vocês estão me assustando! Ó, e quando o jegue perde a cabeça, ele pega a cabeça de gente. Mas ele pega a cabeça de gente, como é que pode? Ele arranca na base do coiso da cabeçada, mano. Mas como é que o jegue sem cabeça dá cabeçada sem cabeça? E o cotoco, né, Romeu? Ele empurra com força e quebra. Não pergunte, não, rapaz. Você não conhece a fama do jegue, não? Pésinho bem pequenininho, mas em compensação. Olha o tamanho da lajota. Olha o tamanho da lajota. Vocês estão inventando tudo isso pra me assustar. Vocês estão conseguindo, hein? O medo mesmo tem que vir é se escutar o lombo do jegue arrastando pelas paredes aí, porque ele tá perto. E quando ele dá aquele grito, hein? Ah, eu só não consegui dormir! Vocês estão me assustando, que saco! Pô, que fuleira, já. Como vocês falam? Frouxo, frouxo, bicho raio frouxo. Menino de granja, criado em granja, pela mamãe e pelo papai. A gente é mau! É mau! Mano, no lugar desse, eu não vou ficar com medo. Olha, ó. Ei, mano, cara, mano. Eu tô indo com o putarinho, mano. Ei, tu que tá fazendo a putarinha com a bolaria? Tá frescando, né? Ei, tá frescando, né? É tu, mano. Ei, o que é isso aí? Não me deixa aqui, não, céu. Não me deixa aqui, não, céu. Não, céu! Não me deixa aqui, não, céu! E aí, o que é isso? Tá doida, tá doida, tá louca, tá louca, tá louca. Bom dia! Doida, doida, velha, doida, velha. Doida, perto do balcão, doida. Olha, é o tolante! Calma, hein, doido! Tá aqui, pare, viu, doido? Ele é com o suporte, hein, doido? É muito feio, muito. Mas tá muito sujo isso aqui, hein, doido? Vamos se lascar todo pra limpar isso aqui, viu, cara? Ah, que coisa foda, meu Deus. Nossa, que nojo! Você já viu alguma coisa assim, Glenn? Você pode juntar um puleiro de pato e um chiqueiro à rede do Rei Ivã, que não tem essa podridão toda aqui dentro, sabia? Ai, 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 ai! O que tá aqui dizendo? Tá bom? Ai, meu Deus, eu acho de negócio. Eu nunca ri, tanto sujeira na minha vida, essa podridão. Vai ajudar a tua tia, vai. Que aquilo ali do jeito que deixa essa cozinha, tu imagina o resto da casa. Que cê não quer mesmo? Não, não, vai aí. Vai lá, ajuda a tua tia. O que é isso aí, irmão? O único que eu te achou? É como um submarino, mancho. E tá boiando, mancho. O negócio pode. Rapaz, lhe dá um tétano na mão da gente. Aquel vinho que eu vou ter que clavar. Aquela ré a mijar aqui dentro. Olha o tamanho desse negócio, macho. É doido, mas isso não é normal. Isso aqui não é de gente, não. O tamanho desse jumento. Olha o tamanho. O doido parece a tromba do anefante, mano. Meu amigo, isso aqui tem que respeitar, viu? Respeite tolete, viu, meu amigo? Não tem que bater continente. Não, isso aqui não é de um ser humano. Isso aqui é feito em laboratório, cara. Um bicho desse aí era pra estar numa exposição em Paris. Parece um tatu. Só pra gente bater retrato com ele, meu amigo. Parece um tatu. É um curulume, amigo. É pra lavar, vamos lavar. Eu tô virou água, vai ver hoje. Eu tô virou água, vai ver hoje. E ele tá enganchado, viu? Eu acho que ele atolou. Ele chamaram a trepeça, né? Tentaram passar e não conseguiu. O bicho atolou. Não, ele tentou fazer a volta, mas ele ficou entalado na culpa. É só escândalo. É um jumento. Vamos liberar ele, bora? Bora, vai. Vai simbora, Edmão. Basta exagerar um pouco, mas tudo bem. Vai ficar limpo, limpo, limpo. Que nem bumbum de bebê. Vai, meu pai do céu. Os copos que eu tinha lavado, meu Deus. É fantástico. Muito zagalo cago aqui, viu? Eu não gosto da puta. Ei, Ivan, cara, mano. É, pilora, cara. Será que é bom a gente usar isso aí mesmo? Eu tô preocupado, mano. Ô, meu amigo, essas cracas, a verdura aqui só sai no fogo, mano. E essa craquinha, mano? Esse cheiro, mano. O que é que tem o cheiro, mano? É gás, né, mano? É gás, mano. Eu conheço que é gás. Eu sei que é gás. É gás, né, mano? O movimento não é gás. Vai perturbar, rapaz. Perturba demais, cara. Aqui só tem gás de bunda. Danada não, isso aqui. E se sai explodir, cara? Bora, mano. Sente isso aí. Um, dois, três, e... Vamos! Um, dois, três, e... Eu disse pra ti que esse negócio de maçarico não tava certo. Eu não ia saber, não. Que barulho foi esse? Como é que ficou o banheiro? Um estouro. E a cozinha? Ficou um copo sujo. E cadê o Romeu? O Romeu está fascinando do dormitório masculino. Romeu? Vai, meu Deus do céu! Vai, meu Deus do céu! Ah! Me ajuda! Socorro! Ai! 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 É. Não pode não ser bicharrer. Quem era o papo? É. Coisa tudo assim? Você sentou tudo. Ai! Não tem medo. É. Não tem medo. Não tem medo nem אלhar. Com certeza em quando ordered. pular no meu coquinho. Não! Parada! Idiota! Estúpida! Idiota! Ai, gente! Uuuh! Ave Maria, meu irmão. Estava toda quebrada, não aguento mais, não. É como, irmão? Nós fomos arrumar até pior do que antes. Olha, eu nem sei o que dizer, sabia? Não, senhora, não tem que dizer nada, tia Firmina. Vem aqui tranquila, tia Firmina. Uma cozinha alagada, um dormitório bagunçado e um banheiro explodido não é motivo pra gente desistir. Sabe por quê? Porque nós somos... Os patas. Ah, mas pra mim era, né, bebê? É não que você não é pata. É, já que nós pioramos, só tem um jeito agora, né? A melhorar. Tá que pariu doido Tem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem, bem também Que é nóis que tá que pariu doido Que mundo doido doido Quando a vida se embaça na bagaça Seja passa E na roubada das quebradas Muito trampo nós se lasca Mas nós é passa Nós desenrola e arregaça Olha, a gente tá molhando Vamos supor que chamos pra casa Que tudo passa E da desgraça Nós faz graça Que é melhor assim Nada é tão ruim Pra nós que tem Só um motivo pra achar Que sim é bom Se dá bem Se dá bem No rupi Tá que pariu Rapaz, eu sei Eu sei que eu tô todo doido Eu tô quebrado Eu tô quebrado Eu tô quebrado Doin não Comodoro Toin A partir de agora Eu sou o comodoro Desta colônia Você tá ouvindo, YouTube? Você tá ouvindo, Romeu? Você tá ouvindo, Zoião? Brinca comigo Brinca comigo Você tá ouvindo também, Halloween? Olha Ô, Toin Você tá parecendo Meu falecido marido Olha que eu saiba A Comodoro é dirigente De clube naval, né, Toin? Descanso de carroça Você falou um imbecilho Tá ali muito grande Você sabe que tem um lago aí, não sabe? Esse lago aí tem mais de Doze milhões de mililitros d'água Portanto, eu sou o comodoro Impõe respeito A gente tem que botar disciplina Nesses meninos Estão chegando Estão chegando Vamos recebendo Tá chegando Vamos recebendo O bicho vai pegar O bicho vai pegar O que é isso, mano? O que é isso? Eita, fantástico de mal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Já peguei turma maluca Mas igual essa turma aí A japonesa quer comer chuxi A outra quer fazer chuxi Aconteceu algum acordo De lá pra cá O senhor ouve Muitas coisas Que esse povo aí Algum abeia Ferro ou o ojo Você tá maluco, rapaz? Calma, calma, calma 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 Calma, 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 calma Calma, 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 calma Eu só peço a você Que não recado na brincadeira Eu sou brincadeira, não é? É porque como o senhor Tem um farol baixo Eles tão... Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vamos respeitar o motorista O senhor Alexandre Mas é aquele... Ele é a cara daquele jogador O Amaral Não, não, não É o Valderrama Valderrama O que é o Valderrama? Aqui é o Alessandro da Silva Mariano, rapaz Desculpa, senhor Alexandre O senhor falou Que vai esperar no estacionamento Você vai aguentar Ficar uma semana lá? Eu trago muita turma aqui O pessoal não fica aqui Nem duas horas Nessa colônia de merda A colônia é boa A colônia é o quê, rapaz? Atenção, atenção Periquito Periquito, sejam bem-vindos A colônia Periquito Alegre Eu sou Tonho Comodoro E agora quero apresentar Um staff de profissionais Que vai estar aqui Atendendo vocês Durante a sua estada Eu tenho aqui Pilora Pilora canta Pilora dança E é conhecido também Como zoião de coruja Lá dentro Nós temos Reivan Reivan cuida do entretenimento Na área de computação Vai ensinar vocês A mandar nudes Vocês vão amar E temos ali No nosso corpo administrativo Romeu Conhecido como Descanso de carroça E temos A nossa dona Firmina Que vocês podem chamar Com todo respeito De tia Firmina Que vai mostrar agora O alojamento Para as meninas Vem cá Quando é que a gente se perdeu E veio parar nessa caatinga? Aqui só tem Paraíba É gentil Não vai nojento Isso é nojento Isso é bozo Dá um burro Meu amor Isso é nojento Olha o burro Tem um 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 burro É piada É para rebrincadeira O burro Silêncio por favor Periquitos Por favor Isso aqui é um ambiente De entretenimento É um ambiente De diversidade Onde o amor E a paz Coexiste entre si Dentro de uma psicologia Sociológica Pática Então eu quero que vocês Respeitem Tia Firmina Agora vai mostrar O alojamento das Meninas Por favor Me sigam Fiquem tranquilos Meninas Aqui não tem carrapato Viu? Carrapato? Não, não Eu falei Vamos entrando Vamos entrando Atenção, hein Aqui o nosso hotel É quatro estrelas Porque a quinta estrela São vocês Ok? É isso mesmo E eu apresento Com muito orgulho O mega O ultradormitório Masculino Onde você vai ter aqui Goteiras naturais Da cachoeira Aí você decide Quem dorme em cima Quem dorme embaixo Das camas Eu achava que ia ser ruim Mas isso aqui Está bem pior Menino Vai nojento É o meu abuso É naturalmente Poderia ser mais luxuoso Não é verdade? Claro Poderíamos ter Banheiras de hidromassagem Mas que graça teria Quer que eu responda Na minha das crianças? É calado Que história vocês iriam contar Para os filhos de vocês Não é verdade? Porque tudo isso Foi projetado Pelos nossos arquitetos Para trazer a vocês Conforto, qualidade de vida Na estada de cada um de vocês Nós apresentamos A nossa cama de mogno Madeira de pau duro Para que você possa deitar Se confortável Com lençóis egípcios Nós temos também A nossa diversão Que é Cavalinho amestrado Da cabeça grande No cavalinho amestrado Da cabeça grande Onde você vai Pinotar Arrocha E aí você vai Se divertir A vontade Da colônia Piriquito Bom Então vocês vão Para a cama de baixo E a gente testa De cima Pode ser? É uma boa ideia Pedrão Não, não, não Peraí Eu não gostei Dessa ideia não Vá, minha Nossa senhora Não tenha fé Eu tenho fé Eu não tenho fé Dessa armadeira Vem a pôde Dessa cama É um YouTube É um palhaço Mais um chicaníssimo Bom, então Enquanto isso Vocês atrás Vem aqui para o outro quarto Que o quarto de vocês é aqui Este aqui É o banheiro de vocês Jesus amado Total privacidade Mas tem água quente, né? Água quente? Vai subir, Aze Não Não tem água quente Não tem? Não Água quente faz mal Para a pele Resseca o cabelo A água daqui É um verdadeiro Tratamento de beleza É Ah, ele vai subir É tranquilo Suba, Zilano Suba Isso Tranquilo Firme como uma rocha No outro quarto Deu tudo certo Perfeito Eu tô no pior banheiro do mundo Olha o estado disso Tem condição Olha que horror Gente, tem três seguidores Pia, para com isso Que pico Galera, segura só Eu vou ver o que acontece Se eu der a descarga Cuidado aí, né? Tô tomando Tô tomando Vamos lá Ai Eu vou baixar Descarga Olha o estado Descobreiro Ela era tão novo Ih É Tia Firmina Tia Firmina E eu nem tinha visto a piscina ainda E com cascada Uma beleza Não tá vendo certo não Meu Deus do céu Ah, mas é toalha Vamos arrolhar essas toalha Pelo amor de Deus É que rola, rola, rola Rola, rola Rola, rola Bota rola, bota rola Bota rola, bota rola Bota rola Bota rola Bota rola Bota rola Empurra a rola Bota rola Bota rola É mamãe É mamãe Ei, bom Ei, bom Deixa o meu Ai Vamos lá ver Vamos lá ver Tô me sentindo humilhado Menino do cão Tchau Eu falei que era tranquilidade Meninas, venham ver que espetáculo de banheiro Vamos entrando Vai entrando Vai entrando Vai gostando Tamos entrando Isso é só um batizado pela chegada de vocês no periquito Pedrão, até que dessa parte eu gostei Agora, agora vocês vão ter história pra contar Isso é só o começo Eu tô achando que é o fim, hein Dor Tristeza Não morrer Caetano Veloso Para aí, vamos Riego, mas para Se você achar Tá doido, tá doido, tá doido, tá doido Gente Eles já foram Não quiseram ficar de jeito nenhum Não, não, não Mas a gente tem que encontrar eles e convencer eles a ficar Senão são um homem morto E vocês também Como eu sei que tu precisasse tanto desse dinheiro Eu ia achar era bom Porque o menino é inogento do meu abuso O problema é que a gente precisa Desse menino é inogento do meu abuso, cara Calma, vamos Olá Olá, boa tarde Boa tarde Prazer, sou Denise Muito prazer Monitora da outra colônia Olha, eu tô muito prazeroso de conhecer você Eu sou o Toninho Eu sou o Comodoro aqui da colônia Comodoro de colônia de férias É a primeira vez que eu vejo É a primeira vez que eu vejo Porque nunca foi feito, sabe Nós temos a marca da inovação É novas tendências agora Que bom, que ótimo Porque nós vamos compartilhar algumas áreas em comum Ave Maria Eu adoraria compartilhar as suas áreas Bem, o ônibus dos seus coloniados atolou Maconhado? Coloniado Aqui tudo é menino bom, menino bem criado Você tá aí por uma na cabeça? E a senhora disse o quê? Coloniados Ah, ela falou coloniados O ônibus deles atolou Está impedindo Bloqueando a passagem do ônibus dos meus meninos Gente, é melhor vocês irem lá É mais uma chance de convencer eles a ficar E aí, galera, vamos lá? Não, vamos, vamos lá Vamos resolver isso aí O que é que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Vocês não têm juízo, não? Olha o que aconteceu, meu Deus E agora? Como é que fica? Cadê o motorista desse ônibus? Motorista, o que é que tá acontecendo com esse ônibus, motorista? Atolou Motorista, você quer fazer o favor de olhar pra mim? Tô olhando Tem que tirar essa lata velha daí É isso aí, a gente quer voltar pra nossa colônia Ué, não gostou, passa por cima, irmão Passa aí 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 Pessoal, não adianta discutir agora Nós temos que conviver Isso Conviver Mas tem que ser agora A gente só quer voltar pra casa Tá bom Mas olha, os meninos já vão tirar o ônibus daí Não vão, meninos? Querê, querê, querê A gente não queria não, né? E outra coisa Vocês têm que ir embora agora mesmo, agora? Se vocês não tirarem esse ônibus daí A gente vai chamar a polícia Não, não, polícia não Polícia não, polícia não Tá doido, tá doido, tá doido A gente dá um jeito nisso aqui no instante, né? Nós resolvemos Nós resolvemos Segura aqui Que nós vamos tirar esse ônibus da lama aqui Bora Bora, motora Pode acelerar Acelera, motora Acelera, motora Vai, motora Gente, pera Olha, se todo mundo ajudar A gente vai desatolar isso aqui, gente Vamos Nossa Sujar o pé nessa lama aqui Você tá maluco Qual o problema, Maurício? Parou Parou Nós viemos aqui Para aprender o quê? As coisas da vida no campo Se eu passei a pé Vocês também podem, gente Vamos Ô, Denise O meu sapato é novo Eu não vou meter ele na lama Por causa deles Ah Ô Fala sério Mas você não precisa meter ele na lama É, federal Gente Pronto Entrega, ô princesinha Eu consigo me virar sozinha, tá? Ué, não seja por isso Vem cá Alguém não virem aqui Eu Це là qui Volta da sua Deixei pergando Ouça no perigo, maluco Calma aí Tá vindo a memoria Não tira Deixa eu ver 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 É isso aí Deixa eu ver Eu sei me cuidar A gente acabou de mudar de ideia. É isso aí. A gente vai ficar. É o seguinte, já que eles resolveram ficar, nós vamos fazer comida pro bando. Será que tem alguma coisa que pretende essa geladeira, hein? Pega qualquer coisa. Adolescente com fome come até a palma da mão. Ah, qualquer coisa. Então vou pegar essa cebola aqui, colar esse tomate e dar uma pokebola pra eles comerem. Vocês estão abrindo a sua geladeira pra quê? Pra refrigerar o ambiente. Porque tudo que tinha, vocês já comeram. Dispensa, eu vou olhar a dispensa. Deve ter alguma coisa lá. Eu não cozinho. Gente, tá vazio. Ah, pelo jeito, gente. Se a gente quiser comer de verdade, vamos ter que caçar. É isso mesmo. Nós não vamos dar o peixe, não. Nós vamos ensinar a pescar. Eu tive uma ideia. Lá fora tem um tronco. O tronco tá cheio de abelhas. E abelhas dão mel. Que tal a gente pegar o mel e servir como sobremesa? Boa, Pilo. Garoto inteligente. Mel dele é purista, inteligente. É isso mesmo. Nós vamos garantir o nosso pão de cada dia. Pão? Mano, é o peixe? Rapaz, tu só fala melda. Sai daí, sai. Vai, vai, vai. Esquece. Passa. A atividade de hoje na colônia é pescaria. Pescaria exige o quê? Pescaria exige paciência e concentração. É isso aí. Você acha que cabe todo mundo nesse barco velho aqui? Meu querido, isso é um barco de última geração. Você pode pescar aqui no deck. Qual o problema? Não. Você não vai pescar mais de deck, não. Você vai descer por reclamar, vai pescar e impulsar os cabeças de pré que tiver na beira do lago. A gente recomeçou, já tô de saco cheio. É, e eu tô de saco vazio. Eu tô morrendo de fome. Menino, não reclama. Nós temos sushi fresquinho dentro do barco, entendeu? Aqui é do produtor ao consumidor, meu filho. Então vamos entrando no barco. Vocês vão se divertir muito. Vocês estão fora que não vão entrar no barco. Hoje vocês vão aprender a tirar mel de abelha. Vão aprender com os especialistas, os mestres das abelhas. Vocês sabem mesmo fazer isso? E acredito, a gente sabe tirar mel de abelha e desrota os bichos também. Fazer para ter outro bicho que dá mel. E o de abelha não tá bom, não? Você tá muito exigente. Você tá querendo todo tipo, sai, no meio, porra. Olha, até onde eu sei, coletar mel exige roupa e equipamento adequado. É aqui, juvenil. A gente pega uma faquinha, dá uma futucada e ele tira. Pronto. É isso mesmo, Marujo. Mãos aos rimos. Agora tá ótimo. É, mas peraí, a gente quase não saiu da margem. A gente se apostou uns 3, 4 metros. É impressão sua. É que o lago é redondo, cara. Vamos falar da isca certa que é melhor. Achei que peixe comia qualquer coisa. Que come qualquer coisa é gordo, Ju. Ô, Pedro, olha o bullying. Isso mesmo. Isso é bullying. Isso não é permitido aqui, moleque. É, exatamente. Se eu fosse por lhe chamar de vara de pescar, você gostaria? Pelo e osso. Ó, vamos deixar de papo furado e vamos falar das iscas certas. Pra peixe galo é milho, pra peixe martelo é prago e pra peixe boi é vaca mesmo. É, mas aqui não tem nada disso. Por isso mesmo, a gente tem que ir na intenção. O que é importante aqui é saber lançar a isca, entendeu? Porque, Romeu, demonstre pra eles como se lançam a isca, por favor. Isso, Romeu. Módulo pendular. Movimentando a sua vara, Romeu, para lá e pra cá. Movimento já! Aê, pegou um peixe de areia. Aê, eu não tô indo. A gente não tem que usar roupa especial? Que roupa, menina? Tá doida? Tu tá vendo um carolão desse, tem um sol quente, meia dor em cima da gente? Vou usar roupa, tá doida? Tá doida? Tá doida? E aquela fumacinha, quer acalmar elas? Pra que fumaça? Isso aí fica pior, porque as abelhas ficam lombradas. O mel fica com a qualidade ruim. Ó, se as abelhas forem africanas, é melhor usar a roupa e a fumaça. E pra que vai ter abelha africana no Brasil, meu filho? Que flor é essa que não tem na África? O cara tem que vir aqui, legal? Ô, jumento intelectual, menino que tu nasceu no Brasil, tu é brasileiro. Se as abelhas estão no Brasil, elas são o quê? Brasileiras! Jumento, pra gente estar de São Paulo... Peguei um peixão, cara! Ué, então puxa, Dwayne! Puxa! Eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando... Tá doido, tá doido, tá doido, tá doido? Não tô conseguindo, não! Puxa daí, Dwayne! Puxa daí! Não tá vendo a gente aqui não, palhão? Se eu tivesse visto, eu tinha acertado, viu, Benão? O que você é abusado, hein, o moleque? Vamos ver que vai abusar, Líxão! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Toco, Toco, Toco! Toco, Toco, me ajuda! Respira, respira, respira! O toco! Olha o toco! Achei as danadinhas! O almoço? Eu não sei. A rumelzinha da sobremesa? Tá garantido. Eu acho que elas são as africanas mesmo e elas são bem agressivas. Tu já pegou, olhou o passaporte delas pra saber se elas são da África? Ô menino jumenta! Me ajuda aqui, gente! Traz ele aqui pra estenda, pra ele aqui. Me ajuda! Me ajuda aqui! Vai, ajuda, ajuda! Rodrigo! Puxa ele! Puxa, 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 puxa! Pelo amor de Deus, tô aí! Pelo amor de Deus, tô aí! Calma, calma, calma. Tô aí? Você tem que fazer expiração boca a boca nele! Faz você que é amigo dele! Eu sou casado, dá licença. Covardão. Isso é preconceito. Covardão, o que eu já vou fazer? Vai! Vai, vai logo, vai logo! Tá dando certo? Tá dando certo? Palhaço! Ai, que coisa boa! Quero morrer de novo! Ai, papai! Que coisa boa! Vem, minha prazer! Vem, dona Denise! Fica quieta, fica quieta, porque elas não gostam nem de barulho. Ai, meu Deus, agora eu vou falar bastinho pra não atrapalhar a mamãe e a abelha e o soninho dela. Fala lá, bá! Que besteira, rapaz! Ó, dona aveia, tamo entrando! Vai lá, mexe com você! Eu vou tacar o pau! Será que ela só olha em português? Eu sei lá, mas eu fiz o cacete aí. Com licença! Obrigada! Mete o cacete! Vou meter ele a pomada! Foi um tutorial de como tirar meu nome dele, hein? Ai, espírito! Vai! Vocês não rose! Não! Será que os meninos estão se divertindo, hein? Só se foda a nossa cara, doido. É, não é do jeito que a gente imaginou, mas já é alguma coisa, né? Isso porque a gente ainda nem resolveu o problema da comida, né? Ó, os meninos pescaram uns peixinhos aí. E detalhe, os peixinhos gostaram da gente. Estão chegando. Ah, e se a comida for ruim, eles não vão ficar. A gente não pode deixar eles desistirem da colônia. Porque assim que o China for solto, ele vai vir atrás de mim, da gente. O que ainda dá uma certa tranquilidade é que ele ainda está preso. O importante é que o seu habeas corpus já está sendo julgado. E logo, logo, o senhor vai estar solto. Eu vou me vingar dessa família toda. O pai está preso da filha. Ela já escapou, mas é o Romeo. O Romeo? Não vai escapar. O Tadio vai usar o outro xuxim lá. O que? Romeo. Ah, bebê. Fala aí, rapaz. Aqui o peixe, tia. O negócio pôde. Tem que começar lavando o peixe, piloto. E eu estou fazendo o que com ele aqui? Lavando não? Hein? O que é que eu estou fazendo? Xampu, bebê. Xampu ou por acaso você vai querer comer um peixe com escama de ponta dupla? Calma, que vocês estão falando com o maior chefe de cozinha que bom Jesus já produziu. Primeira coisa que eu já vi a mamãe fazer, cebola. Sai do meio, mortícia. Ó, tem que botar longe da cabeça do animal, tá? Para não irritar os olhos do bichinho. Agora pronto, eu não vou botar pimenta porque o peixe tem hemorróida. Tá doido, tá doido, tá doido, tá doido? Então bota alho, caralho. Sempre fica bom. Duas cabeças e meia. Aqui já tem duas cabeças, ó. Opa, aqui tem a mesa. Tá doido, tá doido, tá doido? Jota. Ai, bebê. Tem uma erva, não? É, ervinha. Eu vou na horta agora, é para já. Segura o peixe, babai. Chegou a erva. Mas isso aí é capim. Não deixa de ser erva. O que Deus fez não faz mal. Amém. Arrocha. Tome. Vamos tirar. Ó, cheirinho, ó. Tá doido, hein? Ai, meu Deus. Dá só, dá. Pode. Corrida, corrida, corrida. Peixe com espuma de ébora do Jardim da Periquita. Ai, nossa, eu acho que deu alguma coisa errada aí. Tem nada errado aqui, minha filha. Não tá bonito, ok. Mas beleza, não põe mesa. Senta. Isso aí, pra mim, tá ótimo. Isso é exótico, diferente. Gente, que cheiro é esse? Não, não tem cheiro nenhum, menino. Vamos sentar, vamos comer. Arrozinho delicioso pra acompanhar. E é um arroz bem firme. Tá firme? É. Tá bem firme mesmo. Não vai nojento, meu apos. Não vai nojento, meu apos. Não vai nojento, meu apos. Pega no burro, sim, menino. Nojento. Bora, todo mundo comendo. Vocês não sabem o que estão perdendo. Ai, eu tô perdendo a coragem. Eu quero avisar pra vocês, adolescentes, que esse arroz é um arroz exclusivo do nosso chefe da periquita. Não é pra mastigar, é pra chupar. Chupa! Chupa! Não vai comer também, não? Não, vou morrer. Tem que comer. Vou comer, porque tá chão de bola isso aqui. Nossa, essa gororoba tá um horror. Tá gostoso. Eu já disse que sem sal eu não como. Hum, não tem uma mostarda ou um ketchup aí, não? Eu não vou conseguir engolir isso aí, não. Eu desisto também. Gente, que barulho é esse? Ah, não tá acontecendo nada, gente. Calma. Peraí, não. Soca um pouquinho mais pra mim aqui. Claro. Uma vó mito leão. Vai, 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 vai. Ai, não, ai, não, cagou. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vem, rapaz. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus, meu Deus, eu tô me desmanchando. Eu vou transformar no Sayajin. A gente topou ficar, mas tem que ter comida A gente não gostou do peixinho não, não beijo? A gente tá falando sério Vocês não tem ideia do que eu sou capaz de fazer É isso, vem aqui Nós vamos dar um jeito Vamos dar um jeito, calma Vem gritar aqui, sapão Não dá um jeito, não dá um jeito Delegada Alda Senhor Antônio Carlos Muito prazer, desculpa pela demora E obrigado pela prontidão Temos alguma novidade? Sim, nós temos indícios de que os miliantes Se encontram numa colônia de férias No interior de São Paulo Excelente Mas ainda não sabemos exatamente qual Isso é uma questão de tempo Claro, delegado, um favor pessoal A hora que for prender esses vagabundos Eu queria estar junto Perfeitamente Obrigado É claro, por favor, me acompanha Vai, 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 vai Ai, vai, vai, rapaz Ali, ó Colamento Toma Meu Deus, eu tô vendo o carne do carne Meu Deus do céu Vocês estão vendo o que eu tô vendo Rapaz, macho É um boi Tô com um boi assando Um boi inteiro na brasa Que delícia, vamos pegar Vamos, vamos, vamos Volta aqui Você tá louco? Tá doido, tá doido? Ela não vai dar A gente tem que pegar Pegar com um tunha, cara Eu tenho um plano Que é isso aí, meu É o plano, é? Não Formiga na minha mão Ah, olha só A gente vai ter que ir lá Pegando os pesquisas Presta atenção Rodrigo 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 já falei duas vezes, hein Por que gentileza Mas o que é que você está fazendo aqui? Respeite o limite, por favor E fique na área da sua colônia A senhora deveria me agradecer, sabia? Porque aqui tem uma onça perigosa Tá bom? Onça? Sim, senhora Tem onça perigosa Ela come gente E ela Se ela sentir esse cheirinho aí Isso é picanha, meu amigo? Maminha Maminha Se ela sentir o cheiro dessa maminha Não vai dar bem pra vocês, não Ela vai vir aqui e vai comer vocês E essa outra carne aí O que é maminha? Picanha Picanha Ela vai engolir vocês todos Meu Deus Que eu vi com vocês Meus meninos Me contem Azul só está atacando a gente O Leopatio A onça está aqui, Thuy Eu estou morrendo de nervoso A gente lutamos contra ela, Thuy Pra dar tempo pra vocês fugirem Então fogem Fogem Sai daqui Fogem 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 Pelo amor de Deus Eu quero proteger vocês do bicho E quero proteger também Essa picanha Arnominha Ai, a langüista O bujado É tudo novo Fogem Pelo visto Deu tudo certo com a onça, né? Matamos a onça, sabia? Foi difícil Ela quase come a gente A onça encurralou a gente Na hora que... E a carne? Infelizmente a onça comeu, você acredita? Isso aí que vocês estão comendo então É o quê? A onça Isso mesmo, a onça comeu a carne Nós matamos a onça E tamo comendo a onça E a linguiça? É de onça Nunca comeu a linguiça de onça Você não conhece? Ô meu Deus do céu Não acredito Cíntia Meu amor, que saudade Olha isso aqui É esse o raspo Os caras mataram uma onça Ah, tá brincando Coisa dos parças, né? Olha Me diz como é que estão as coisas por aí Você acha que vai conseguir o pagamento Pra fugir e me encontrar? A garotada adorou a colônia Eu vou conseguir o dinheiro E vou te encontrar Tá bom Eu confio em você Mas toma cuidado Tá? Ah, eu não sei onde é que o meu pai tava Que pensa quando ele Resolver drogar o China pra polícia Ele é perigoso Ele é pecativo Eu tenho certeza Que se ele for solto Ele vai vir A gente não vai se separar Gente Alô Droga, conexão horrível nesse lugar Aprenda a jogar, gatinho De novo, morrida Meu Deus do céu Vai Vai Agora vai 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 Agora é uma questão de técnico Aí, ó Eita Eu não sabia que tu cuspia fogo assim não Nem eu, cara Toca, Rafael Fogueira aqui Eu adoro fogueiras E marshmallows Quem que é marshmallows? Ei, tia Não tem nenhum gorózinho pra nós aí, não? Ah, se faz daqui não tem bebida alcoólica não Por causa dos meninos Oxi, então a senhora não bebe não, é? Nem, nem pensar Se eu colocar uma gota de água na boca Aí eu fico louco Carinha É melhor você nem ficar sabendo Não, não É melhor mesmo não É, é, quem foi que trouxe o violão, hein? Vai, tá aí Aí, tá aí Tu bota a música pra tocar Menina, eu te quero tanto Você tenta e não consegue me deixar de canto Menina, eu te quero tanto Você tenta e não consegue me deixar de canto Vou te falar Eu sei que eu tenho que amadurecer Mas parte disso é culpa sua Que não deixa acontecer E com você por perto Tudo fica diferente Me atrai Brinca comigo Com o seu olho envolvente Vem comigo Que eu vou fazer você Ver 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 Parece que ela tá animada, né? Ai, Fê, por que a gente fica nessa, hein? Sem nem falar com eles A gente podia estar lá Ou eles podiam estar aqui com a gente Isso é tão divertido Oi, menina, eu te quero tanto Você tenta e não consegue me deixar de canto Aê, Fê Que climão foi com aquele garoto lá no lago, hein? Qual que é o nome dele mesmo? Pedro Isso Pedro Olha, eu só sei que o Rodrigo não gostou nada disso, viu? Bom, ele tá crente que vocês dois estão juntos Eu só lamento Quer saber? Eu vou lá levar uns doces pra eles Que aí? Atenção, periquitos A atividade agora é mímica Frutas do Nordeste A primeira Menina, se você me levar pra onde você for, eu quero ir pro canto Menina, eu te quero canto Hein? Ei, tu bebeu, foi? Cara, eu fui beber aquela garrafa de álcool lá Pra poder assoprar o fogo Bicho, ele desceu na minha goela aqui Eu achei tão gostoso O bebê foi a safra toda, sabia? Passa a régua Meu Deus, isso aqui não vai prestar Onde é que eu vou? Menina, eu te quero tanto Gente, eu trouxe bolo, gente Você tá bem-vindo aqui, viu? Obrigado, tá? Você é muito legal É glicose, né? É Ó, Pedrão, canta uma música aí pra gente Prazer é meu Eu pensei que todo mundo lá era ruim, ó É nada Ó, tem Posso? Me tá Deixa eu ir pro outro lado Tem um dia Olha no meu olho, eu tô falando com você Ela vai dizer que vai, vai dizer que sim O dia chegou e ela não tá afim Eu juro, tô tentando te temer Tanta do Pedrinho, você fica Linda, não solta a dança Meia-noite se atrasa pra você voltar Não precisa preocupar Minha cama é grande, tem espaço Linda, o que é que você está fazendo aqui? Eu vim... Sereia, sereia, calma, sereia Ela vem trazer doces, doces, bolos e tosse de rosca Tijolos doces pra gente curtir a noite E aí? Mas esses doces são da nossa fogueira Filha, eu não quero nem saber quem vem que matou o ar Eu quero comer uma marshmallow e mousse no espreito O senhor bebeu? Ih, bebeu o que, rapaz? Olha Tô com muita vergonha, gente Com a pessoa que trabalha com jovens Você é um bêbado Bêbado? Não me chame de bêbado, não Não me chame de bêbado, não O senhor não tem a menor condição de conversar aqui Você é uma conversa decente Você vai embora Ela não vai não Ela não vai embora não Você não vai embora não Você não vai embora não Vamos brincar de nuvem? Brincar de nuvem? É Eu vou no e tu venha Piada velha A gente não vai resolver nada com briga É isso Briga não vai adiantar nada A gente vai resolver isso no esporte Eu quero paz aqui, hein É o seguinte A gente vai resolver isso fazendo os Jogos Olímpicos das Colônias Muito bom, muito bom Eu vou botar na minha cara, cara Eu vou botar na minha cara Eu vou botar na minha cara Perfeito Nós temos atletas aqui em todas as modalidades Eles são todos campeões Principalmente no futebol É patente que o decreto de prisão Revela mero inconformismo Com a ordem de habeas corpus Anteriormente deferida por este tribunal Diante da falta de risco de fuga Concedo a expedição urgente Do alvará de soltura Do senhor Fukuê Viu? Eu falei que ia tirar o senhor da prisão Eu não vou voltar mais a essa prisão Não, não Isso foi pra deixar comigo O senhor não vai voltar nunca mais pra prisão Agora Minha revante Esse é o Romeu Aguarde por mim Tudo bem A gente vai encontrar o Romeu Não se preocupe Acho bom É PINIC PINTO É PINIC PINTO DE REO DE REO PINIC PINTO PORSA! PORSA! Feliz e é demais, feliz e é melhor, feliz e é demais, feliz e é melhor. Digo uma coisa, quem ganhar ou quem perder, não vai ganhar nem perder, só tende a ganhar. Bom, o que importa é que até agora a gente está empatado, a decisão vai ser mesmo aqui no futebol. É, e a gente precisa mesmo passar por isso? Olha esses uniformes. Esses uniformes eram de uns meninos menores que eles estavam lá na colônia. Se tá ruim pra vocês, imagina isso daqui pra mim. Reclama não, rapaz, camisa não ganha jogo não, cara. Você é bola no pé, meu amigo. De outra coisa, não vamos jogar na estratégia, 4, 3, 2, 2, 1. Que isso? É igual o guarda-chuva, fechando, abrindo para as pontas. É o esquema tático, 1, 4, 3, 3, 2, 1. Mas isso não dá fatores, menino, nós vamos entrar com força máxima, botar pra lascar. Ué, mas a gente joga com 5 na linha no gol. É só fazer a prova dos 9, meu amigo. Prova dos 9? Sim, meu filho, 14, 9 fora, 6, né? 5 na linha no gol, dá certinho. O Juca vai ser o nosso goleiro. Vem pra cá. Ô, Duim, mas o Juca... No meu time, todo mundo choca. É isso aí, é que não tem preconceito, hein, Caveira. Ah, mas ele podia ficar no pão. Eu não quero esse menino mexendo com dinheiro. É por isso que ele vai para o gol, tá certo? É uma estratégia circular cinética, tá certo? A bola só entra se emagrecer, lá do chute, numa trajetória, pra entrar no gol. Isso mesmo. Isso aí, vai, vai, vai. Isso aí, vamos pro campo, vamos pro campo. Vamos pro campo, vamos pro campo. O que é que nós é? É raça, é raça, é raça, é raça, é raça. Como é que nós chama? É parça, é parça, é parça, é parça, é parça. Não é que ele é parça, não. É, a gente é periquito, alegre. Que periquito, o quê? A gente, a gente mesmo e ponto. Tô dizendo que eu preciso tentar um jeito, vai ser menino. É nojo? Tô menino reinojito e meu abuso. Vai ser ceboso e eu não joga banho. Vai, vai. Vamos aquecer, vamos aquecer. Vamos aquecer. Vai, Juguinha, vai. Isso aqui vai ser um desastre. Isso aqui vai ser um desastre. Não é doido, né? Nunca. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai. Vai, Pedro. Aí, ó. Olha aí, ó. Vonto, vai! Eu não tenho certeza. Ficiciente mais, fêemir. É a melhor! Isso aí tá igual o Brasil e a Alemanha. A gente tá aí pior, meu amigo. O Brasil pelo menos fez um. Não, mas tem que contratar! Isso! Falei! Ficiciente mais, fêemir. Aí, ó, substituição. Toma! Tome! Parou, hein, galera? Para tudo aqui. Vem cá, parou! Está aqui escrito no Tratado Mundial dos Jogos entre Colônia de Férias. Artigo 2, parágrafo 4, inciso 17. É proibida a participação e a ajuda de monitor no jogo. A regra é clara. Podem sair. Eita, eita. É agora que nunca mais a gente vira esse jogo. Aí só um reforço grande, viu, meu amigo? Só um reforço sobrenatural, viu? Sim. Ei, não estão precisando de um reforço aí? Tu não jogou bola na tua vida alguma vez na vida? Tu já jogou bola? Deixa ele tentar. Deixa eu tentar. Se não tem de futebol, não é jeito de jogador, não, mano. Você é um doidinho. Deixa eu jogar aí. Vai, macho. Vai, vai, deixa esse doido ré entrar aí. Espera aí, eu estou pensando se eu vou deixar ou não. O que é isso? Está falando aqui. Aqui, ó. Substituição. Aqui, ó. 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 parou o que foi, o que foi está escrito aqui no tratado é proibida a ajuda nesse jogo de qualquer pessoa está escrito isso aí, está escrito isso aí cada vírgula qual é o seu nome? Falcão para mim tudo faz de interesse, tá bom? pode sair, obrigada pelo prazer, tchau agora vai para a disputa de pênalti se o Juca pegar essa bola eu dou o caneco, quer dizer o caneco é nosso é viriquita é viriquita é viriquita peraí, peraí, peraí periquito não, nós somos o time dos partas é raça é raça, é parta, é parta 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 alô atenção vocês venceram sim venceram, vocês ganharam mas de forma mentirosa e fraudulenta é isso tudo como tudo que vocês fazem vocês descumpriram todas as regras de novo eu ia até convidar vocês para ir numa festa de Halloween super legal com música, show, fantasias muito legal mas depois dessa não me apareçam lá doida tá doida, tá doida tá doida, tá doida fresquinho, vocês são fresquinho galera acabamos de receber um convite para ir a uma festa eu vou beijar Denise a Denise é minha silêncio, silêncio Ai, que beijo quente, Denis. Tá esquentando o meu corpo todo. Oi, Bia Follower, tô aqui numa festa de Halloween. Olha que massa emota, tô com as minhas amigas arrasando e olha que vampirinha. Gente, eu ouvi dizer que vai rolar um show topíssimo. Vocês têm que ficar ligados nos meus stories. Ai, vai pro celular, vem pro mundo real. Se você ficar grudada nele, quem é que vai chegar em você? Alguém que estiver me seguindo. Já eu posso ficar no celular. Ninguém nunca chega em mim mesmo. Claro, Júlia, você tá com uma cara de proibida entrada de estranhos. Mulher, agora os tempos mudaram, você olha o boy que você quer e a tarde. O que que você tá mirando aí, hein? E Jason, eu quero ver se aquela motocerra funciona mesmo. Vamos lá. Eu aposto que eu vou ser o primeiro a dar um beijo na boca. Nossa, que aposta idiota, hein? Ué, tá com medo de perder? É, seguinte, seguinte. Quem beijar hoje não precisa arrumar o quarto. Esse é o prêmio. Boa, boa. Bom, eu tô fora, hein? Por quê? Não quer beijar? Não é, beijar eu quero. Você não quer apostar, valeu? Ô, Juca, pra mim a aposta tá valendo. É, eu fecho, hein? Fechou. E aí, gata? Eu sei que você não é GPS, mas tá me deixando sem rumo. Que isso, garoto? Quanta menina aí na festa e você vai dar em cima da monitora? Eu tenho culpa se a monitora é a mais linda do pedaço, bebê. Abusado, hein? Abusadinho, hein? Você quer fazer o favor de não falar o seu nome? Olha só, eu sei que você não saca de pré-visão do tempo, mas eu sinto que tá rolando um clima entre nós. Ai, meu Deus. Quanto mais eu resto, mais assombração me aparece. Não é porque eu sou um fantasminha. Coim! Quem foi que convidou você pra cá? Fantasminha aparece em qualquer lugar, bebê. Já que você é um fantasminha e muito legal, senão por que você não desaparece de vez? Deixa eu te falar uma coisa, olha pra mim. Eu sinto no teu sol e que tu quer que eu fique, gata. Eu nunca esqueci aquele beijo, sabia? Que isso? Aquele beijo foi apenas um gesto de caridade. Gesto de caridade? Então só tem uma maneira de saber. Garoto, abusadinho, hein? Então qual é a maneira de saber? Dando outro! Ai, que loucura! Hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada. Provavelmente você vem, provavelmente eu já tenho. Oi! Se vier com a cantada da noivinha pronta pra casar, pode ir embora, tá? Não, não. Eu sei que você já tá morta de ver essa cantada. Você também parece bem morto. Nossa, já que eu tirei o sorriso, acho que eu posso tirar o lençol, né? Ai, você! Achei que você só soubesse zoar os outros. Não, não, eu só pareço ser assim, mas sabe que no fundo eu sou um cara legal? Então por que que você faz tanta questão de parecer um babaco? Ué, pra ninguém saber que eu não sou. Saber que você tá... linda hoje? Só hoje? Não, não. Você é linda todos os dias. Mas é que hoje, você tá incrível. Hoje você não... Uou! O que é isso? Ai, gente! Se deu bem, hein? É, não vai arrumar o quarto. Eu sabia que você ganhava aposta, cara. Aposta? Que aposta? É, que o último a beijar hoje arrumou o quarto sozinho. Calma, calma aí, calma aí. Ô, Juca, não é nada disso. Não é nada disso, não. Eles tão brincando. Eu sou uma aposta pra você, Pedro? Não. Fala pra ela que é brincadeira. É... Não. Você realmente é um babaca. Sota! Oi, gente. Corre! 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 Ei, Reivão! Reivão! Olha aí, ó! Você mergulhiza dela, ó! Vem em cima de um cara na festa, cara! É um ciúme, né? É ciúme! Eu sou um chafão de risco, hein? Ah, beca! Venha cá, rapaz, que você é mergulhoso! Não! Venha aqui, Pedro, não! Ah! Alô, alô! Alô, pessoal! Chegou a hora de trazer a grande surpresa dessa noite. Ah! Com vocês, a maravilhosa e incrível... Grimoni! Ah! 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 Reivão! Está chamando mais! Reivão! Está lá pegando nessa mão! Obrigado! Está chamando mais, meu filho! Obrigado! Vamos juntos? Vamos lá, vamos lá Olha mais dois dão aí Deixa-se enxugar de lado Se alguém já escolheu, tá errado Cora do presente por causa do seu passado No que adianta chamar perellulês de terra do bar Põe aquela roupa inovator Entra no carro, amiga, amiga, só Acabou Inotar uma amazô covid-19 de controla Eu conheço esses dois caras aqui Esses vagabundas fizeram um caçamento de síndia com Lómeo Lómeo deve estar lá também Quando foi esse vídeo? Juquinha, tem certeza que você está aguentando? Acho que não é uma boa ideia você ir até o topo da montanha Não precisa, eu já fui assim, eu sei como é que é E não é uma boa ideia porque vai me discriminar agora Bora! Por causa do meu peso? Não, imagina Vai falar que eu estou fora de forma? Talvez! Fora de forma! Hoje é demais falar isso Bom, vai descansar um pouco, a gente vai subindo Vamos lá, vem pra cá Olha que lindo Sobe! O que está acontecendo? Ninguém passa! Esse acerto aqui vai ficar bloqueado Ninguém entra e ninguém sai daqui, entenderam? Ok Acho eu bom Você não vai fazer xixi aqui não O xixi está apertado, mano Mija aí, irmã, que não vai para esse que é que eu nunca O xixi O xixi O xixi O xixi O xixi O meu, o meu, o meu, vai na frente Bora, passa, bora, começa Bora, passa O xixi está aí com os capangas dele, tia Meu Deus Fala abaixo, olha o menino, eu te falei Calma A gente entra no mato É hora de agir ou a gente está ferrado Na mata Não tem mais como a gente ficar aqui Que os capangas do China estão bloqueando a ponte Pela mata não dá pra fugir E o rio não deixa passar pro outro lado Calma, mulher Calma Ou a gente entra na mata ou o China nos mata A gente tem que chegar do outro lado do rio Ou estão arrumando a maneira de se esconder aqui por dentro Ai, e os meninos? Fiquem com a gente Vai lá dentro, arruma a mochila dele Diz que a gente vai fazer um treinamento de sobrevivência Vai E levanta Leva um colo, por favor Carrega contínio e empiladeira Oh, bebê Estou procurando um cara Lomeu Lomeu? Romeu Lomeu Não, não tem nenhum Lomeu aqui, não Aliás, o que é que o senhor está fazendo aqui? Porque só permitimos a entrada de pessoas credenciadas Só pode se retirar, por favor? Mostra-se credenciado para ela Meu Deus, o que é isso? Tira esse porcalino de celular Ei, jovens A gente vamos ensinar a vocês técnicas de sobrevivência Ele é um exercício muito próximo da realidade Mais do que vocês imaginam Nós vamos entrar na mata E vamos tentar chegar do outro lado do rio, ok? E silêncio, viu? É muito importante o silêncio Porque no mato tem muitos animais E os animais podem aparecer do nada E pegar a gente pela pescoça E presta atenção Esse teste é para ser bem realista Para vocês sentirem na pele Como é a situação de perdido na selva Foi claro? Só precisa coro Colaborar Então, eu vou colaborar Esse show não foi aqui? Esse show foi aqui Quem é essa pia que postou o vídeo? Essa menina aqui, essa bia, ela é de outra colônia Manda mensagem para essa pia Mas eu não posso mandar mensagem para a bia Por quê? Eu tenho o telefone dela Eu tenho o número dela Então, manda mensagem para ela Manda logo Manda logo Isso é Kung Fu? Quase, minha cara agora é de capciosa Mas é o Kung Fu Uma técnica sorrateira Que atinge o inimigo por trás Deixando ele totalmente desnorteado Mas ela usa mais os pés ou as mãos? Os dedos, juntos Se quisermos um ataque na retaguarda E separado em formato de V Por cima Atingindo as vistas do adversário O objetivo aqui nessa luta é sempre o olho Qualquer olho O tuvelar não, amiguinho O tuvelar não, amigo Dedo no olho de Tanderas Não vou brincar mais não Pronto, meu amigo, tá tudo pronto Pronto o quê? A nossa jangada Isso aqui é uma jangada? Sim, meu amigo Um pouco compacto, menor que as outras, mas é Mas peraí Mas nós três vamos subir nisso aí? Mimigo Só cabe dois A bicha é pequena, dois por vez Não, nem um, nem dois Eu não vou subir nisso aí não Meu Deus, não sei porquê Ei, isso aí me lembra aquela história do homem O capim, o bode e a onça Eles tinham que atravessar Só que ia dois por vez Ou o homem levava um ou levava outro Qual é o mistério disso aí? Qual é? Primeiro pega o capim Depois a onça Depois o bode Pronto Amigo, se o homem levar o capim Vai deixar a onça com o bode A onça vai, ó Comeu o bode Então leva a onça Se levar a onça O bode vai ficar com o capim Aí o bode vai fazer o quê? Como o capim Então já sei Leva o bode Porque aí vai ficar a onça e o capim E o você não come o capim Porque eu nunca vi a onça vegetariana Nunca vi a onça fazendo detox É, posso falar uma coisa? Enio, tio, nunca Reivão, o quê que vai acontecer? Sim Ele vai levar primeiro o bode, certo? Aí volta Pega o capim Quando levar o capim Deixa o capim Traz o bode com ele Quando for pegar a onça Pega a onça Deixa o bode Leva a onça Aí por último é que ele volta E pega o bode Você foi me enganar Porque você não falou esse negócio de bode Leva e traz de bode Você não falou isso aí pra mim não Você é um pilantra É melhor ser um pilantra Do que ser um jume Calma, calma, calma Calma, calma Sabe do bode Deixa eu falar uma coisa Fala A jangada afundou Meu Deus, e o bode E o capim E a onça Vamos, sinalzinho Achei só Eu acho que eu achei sinal, gente Gente, sinal Jum, vem Contato com a civilização Vida inteligente E aí Que mensagem é essa? O quê? Quem que é Fukuê? 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 Não sei Ela recebeu uma mensagem Agora Só espera Tô com o pessoal da outra colônia Se até o fim da tarde Vocês não entregarem o Lomeu Eles vão desaparecer dentro do lago E não chama a polícia, não Assinado, Fukuê É o China O China? Por isso a gente veio pra mata Eita, mas é um gênio mesmo, hein? O que que a gente vai fazer? E se eu me entregar? Não, não Se eu me entregar, eles vão embora Não tem nada que se entregar Nós somos os passas Um passa Não entrega um amigo ao inimigo Nós somos os passas ou não somos? Nós vamos enfrentá-los Então a gente tem que dar um jeito De tirar os meninos daqui Não, mas como assim? A gente não vai deixar vocês sozinhos nessa cilada Não é não, galera? É Claro que não Olha como ele é bonzinho O menino é nojento Nosso abuso É muito bonzinho Eu sempre acreditei nele Eu nunca falei mal O negócio dele, hein? Mas espera aí Como a gente vai enfrentar eles? Vocês não disseram que eles estão armados até os dentes? A gente não tem arma Não tem nada Não fale bobeira, gênio Antônio Conselheiro Cabra Macho Com seus 100 homens E naquele tempo não tinha zap zap Mas ele trouxe o grupo E não entregou canudos Pois é, estava tudo armado Mas mesmo assim morreram tudinho E foi Tudinho Ficou Os espartanos, por sua vez Enfrentaram os peças E até que foi Também morreu todo mundo Ixi Maria, tudinho Os homens estão lá fora Os homens perigosos Alta pirocolosidade Arruma de homens com mexeus Balas, canhões Tiro de metralhadora Dejavu Calibro Eu enfrento o negócio desse todo Ai, Jesus Então, então Vamos mudar Já sei Nós vamos arrumar uma estratégia De guerra Guerra Vai, vai, levanta Levanta, levanta Levanta, não Isso Deixa a salta agora Levanta Vai, vai Meninas É pra encher essas mustilhas de manga Faz igual a mim Tiro de metralhadora Vai, vai, levanta Que número vai aparecer Todo mundo Para fundo do lago Para, para, para Para de gritar Chega, chega É pra me dar O que é 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 que é? Aí, dá pra ir Oh Toma! Não, vamos te pegar! Geraldo, fica calma! Vamos te pegar! Não, não, não! Não, não! Não, não! Sofície! Não, não! Ajuda! Ajuda! Isso aí! Não, não, não! Pedro, me tira daqui! Nós estamos chegando perto! Rima, rapaz! Rima, rima! Troca! Rima, rima, rima! Ajuda, rima, ajuda! Eu vou te pegar! Fecha ele! Fecha! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! A gente acredita em você, garoto! Não, não! Salvarem! Salvarem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Nós estamos aqui! Nós estamos aqui! Nós estamos aqui! Com força! Nós estamos aqui! Vamos dar uma forma pra pegar a gente. Valeu! Ajuda aqui! Reconhece eles? Reconheço. Pode aproveitar, senhora delegada, e prender esses três aí. É isso! É! Doutora! Foram eles que fugiram do hotel sem pagar a conta. Doutora, por favor, eu sei que eles fizeram muitas coisas erradas. Mas eles salvaram as nossas vidas. Foi! Foi! Toda hora! Toda hora! A polícia agradece a ajuda de vocês, mas só quem pode liberá-los é o queixoso. Nesse caso, é o senhor Antônio Carlos. Olha, eles podem ter errado. Mas ensinaram muita coisa pra gente. Boa, garoto! Boa! É, e eles são bem legais com a gente. Bem legais, é. Eu aprendi a ficar sem o celular por causa deles. Eu também! Boa, Glória! Até eu que sabia tanto, eu aprendi. É! E eu aprendi a não julgar as pessoas pela primeira impressão. É, boa! Eles salvaram a gente. É, exatamente. Toda hora! Toda hora! Toda hora! Toda hora! Toda hora! Eles são muito legais! Gente, espera! Seu Antônio Carlos, não tem alguma coisinha que a gente possa fazer para eles não irem presos? É. Paga! 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 Para nós não tem tempo ruim. Minho Avenida! Minho Avenida! Minho Avenida! Minho Avenida. Minho Avenida! Minho Avenida! Afinal nós somos... Pera! Fala! Bom, meus parças, muito obrigado por tudo. Vocês foram demais, como sempre. Eu vou embora, mas eu volto em breve. É bom mesmo. Você tem que ir, né, Romeu? Infelizmente, a gente só tem dinheiro pra uma passagem. Ai, que vontade de ir pro exterior com você, Romeu. Cara, eu quero te desejar boa sorte, tá? A gente se encontra aí pela frente. Romeu, cara, mano, tem que pensar pro lado positivo, né, mano? Pois, pois. Não, tá tudo junto já, já, de novo, pô. Eu também minha mulher também. Vai! E tu... tu não vai morrer... Agora tu vai morrer em inglês se tu morrer lá. Ai, puta, amigo. Te amo, pô. Vai, Romeu. Já, já, nós estamos de volta, mano. Tchau, tio. Termina. Tchau, Romeu. Cuida dos meus parças, hein. Vai, Romeu. Vai lá, papaizinho. Vai devagar, Romeu. Devagar, mano. Já que correr, não. Romeu? Ó, tá aí, ó. É. tıra debagar, value-fele? É. Você vai vê, Rapaz. Mostra, tchau. Mas, é assim que não s bee. Pô, de tanta faborou. Não, não. Fica feliz. Já, Romeu. E o cabelo doi, cabeça de boi. Ah, será possível? Ei, mano, pirou, cara, macho. O que vocês estão fazendo aí, rapaz? Se o gerente do hotel pegar esses dois aí de bobeira, vocês não são presos, viu? Aqui é só dando uma carguinha, hein, tu. Estava só um pauzinho, mano. Como é que eu vou fazer pra ligar isso aí? Depois chamando essa porcaria de telefonia sem fio. Aqui tem um espaço aqui, ó. Tem espaço de nada, rapaz. Deixa de besteira, rapaz, frescura, pra ligar um negócio desse. Só porque tem uns fio aqui, me dê aqui, que é um negócio, rapaz. Vai, vai, bota aí. Frescura, rapaz, tá aqui, pô. Isso não dá certo, rapaz. Isso aí desceu nada. Não tem carga, não, rapaz. Eu nem liguei ainda, ó. Ai, 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 ai. E aí, mano, cara, mano? O que é? Cadê o disjuntor, mano? Onde é? É disjuntor não, doido. É registro. Ai, 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 tá queimando meu dedo. E onde é que fica, mano? Ah, eu acho que é essa caixona aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Abre aí, abre aí. Puxa aí. Pera aí, ó. Aí. Ei, negado. Como é que nós faz pra ligar isso aqui agora, macho? Olha aí, ó. Dois fios. Um amarelo e um vermelho. Eu acho que é o amarelo, ó. Eu acho que é o vermelho. Rapaz, isso aqui tá parecendo aquele filme de guerra, não é não? Sim. Que o cara tem que desligar a bomba, né? Que o cara não sabe se vai ligar o fio vermelho, se vai ligar o fio amarelo. Se o senhor trabalhasse pro filme desse, sabe o que eu fazia? O quê? Você tá uma chibata nos inimigos pra fazer os fios tudo da mesma cor. Sim, mas aqui tem duas cores diferentes. É. Um amarelo e um vermelho. Eu ligo qual? Eu boto sai que é o vermelho. Eu vou na tua. Vai. Liga esse aqui com isso. Liga. Liga a luz aqui. Vai.